bom apetite, um abraço viu ah pois bem gente aqui na feira do gado aqui na cidade de Jatágua Pernambuco do lado da feira aqui tem um restaurante aqui planejado olha, cuida cobertazinha paella de porco, bem tradicional viu gente aqui ó, carninha na brasa bistequinha de porco né meu patrão aqui de boi porco e boi e carneiro na brasa porco e boi e carneiro na brasa aí ó e macaxeiro ó guisado de boi e porco guisado de boi e porco e bode e macaxeiro isso, só ouro a coca-cinha, coca-cinha isso, quem não bebe cachaça toma aqui é o boi sem a carne coca-cola né o boi sem a carne olha e agora não chora aqui a mulher deixou né é verdade e qualquer um aqui ruim é bem vindo chama isso aí, cuida chama não quero carneiro, eu quero um boi mesmo isso, um boi, cuida vai isso aí é hora de forrar a barriga agora né meu patrão fora de forrar a barriga é isso aí cuida cachaça tudo bom patrão é isso aí olha é isso aí tchan só o ouro é isso aí, tudo bom patrão tudo bom né chama só o ouro né opa olha é isso aí cuida é isso aí olha olha um uísque isso é um dreinho é um dreio, um dreio é isso aí é o vereador lá de só o João do Tigre só o João do Tigre é isso aí trouxendo mais pra feira hoje ou não? aí olha graças a Deus né tem que interagir né quem luta com um bicho é assim compra, vende e começa tá só vendendo tá só vendendo cadê o canal? mas ainda tem ainda tem isso eu digo o nome aí pro pessoal seguir isso representando a ódio veigado ódio veigado é isso representando a sua a sua a sua a sua região né isso aí pronto canal maravilha do campo tem uma passadinha lá viu olha aqui tem ó o pessoal trabalhando aí olha aí neguinho das cordas olha aí como tá as cordas é sete reais sete reais é quantos metros uma cordinha dessa? oito oito metros isso cuida tomando um chazinho é o galo canta ainda ou não? não o galo que eu tô tomando chá tá tomando chá tem como galo cantar não é isso aí parou aqui cuida valeu meu amigo um abraço viu valeu neguinho um abraço aí tchau tchau